Olá, pessoas deste planeta chamado internet, tudo bem com vocês, hein? Espero que sim, vou tomar um cappuccino. E o assunto dessa vez, qual vai ser, hein? Tenho certeza que você veio aqui com curiosidade, assim, o que é esse negócio que o Banguela escreveu aí? Eu não concordo com isso não, você não sabe nem o que eu vou falar aqui, cara. Eu só fiz uma chamada sensacionalista aí pra você vir aqui ver o vídeo. Acho que morreu alguém aí que tá passando bombeiro agora. E buzinaço? É o seguinte, roube, sim, a dica é essa, roube. Roube mesmo, mas rouba na cara dura, mas roube sem dó, de verdade. Mas, Banguela, como assim roube? Você tá falando de roubar o coração das meninas? Não, eu tô falando de roubar outra coisa. Banguela, você tá falando de roubar coisas nas lojas americanas? Não, cara, não é isso, é outra coisa. Banguela, você tá falando de roubar bens materiais? Não, cara, vai fazer aula de capoeira, para de roubar. Roube como um artista. Ah, te peguei agora, isso é um livro, ó. Isso é um livro chamado Roube como um artista. É um livro sensacional. E eu sempre tenho, sempre que eu vou comprar, eu compro mais de um, porque é o presente padrão que eu dou para as pessoas. E o que que diz esse livro? Banguela, por que que você dá esse livro para as pessoas? Porque aqui no final ele tem 10 segredos de criatividade sobre roubar. E serve para qualquer emprego, para qualquer profissão, para qualquer coisa que você faça na sua vida, mesmo que você é estudante. Ó, eu vou ler as 10 dicas e eu vou explicar tudo junto. Eu não vou explicar cada uma dessas, compra o livro e lê. Ô, caceta. Roube como um artista. Não espere até saber quem você é para poder começar. Escreva o livro que você quer ler. Use as mãos. Projetos paralelos e hobbies são importantes. O segredo. Faça um bom trabalho e compartilhe com as pessoas. A geografia não manda mais em nós. Seja legal. O mundo é uma cidade pequena. Seja chato. É a única maneira de terminar um trabalho. E criatividade é subtração. Ou seja, menos é mais. Ok, então em que momento, Banguela, eu tenho que roubar no meu trabalho? Eu tenho que roubar objetos de escritório e levar para minha casa? É isso, Banguela? Não, cara. Não, cara. Você está entendendo tudo errado. Roubar, aqui nesse caso, é sobre criatividade. E já vou fazer um parêntese nesse momento do vídeo. Que é, tudo que eu digo são coisas que eu faço na minha vida e não são verdades. Ok? Ok? Eu não sou tipo a Gabriela Pugliese do sucesso. Do tipo, faça o que eu faço e aí você vai ser um sucesso. Aí você me segue, quebra a cara, se foge e fala, a culpa é do Banguela. Não, eu só estou falando coisas que eu fiz e que deram certo para mim. Pode ser que dê certo para você também. Mas eu estou aqui para compartilhar a experiência. Ah! Como roubar? Roubar aqui é uma coisa muito simples que é copia a pessoa mais foda do segmento que você trabalha. Simples assim? Simples assim. No teu segmento, qual é a pessoa mais foda que tem nesse segmento? Você trabalha com medicina. Isso é clínico geral. Quem é o clínico geral mais foda que você conhece? Você trabalha com arquitetura. Quem é o arquiteto mais foda que você conhece? É o Oscar Niemeyer? Não sei. Mas copie. Copie no sentido de desenhe como. Pegue os projetos do Niemeyer e faça desde o começo. Exatamente igual. Copia na cara dura. Isso vai fazer você começar a pensar como ele. É muito louco isso, né? Mas ao mesmo tempo é muito simples. Se você copia algo que já foi feito e que te agrada, não necessariamente o absoluto do que é foda, mas aquilo que você acha que é foda. Quando você copia exatamente, você cria a tua técnica de fazer aquilo daquela maneira. Às vezes não é a mesma técnica que o Niemeyer construiu as coisas dele, mas é a sua técnica de fazer aquilo. E quanto mais você copia aqueles caras que você acha foda, uma hora isso fica tão normal pra você que quando alguém te pedir alguma coisa, você vai fazer como se fosse um cara foda. E de repente, você será um cara foda. Eita banguela! Eu nunca tinha pensado nisso. Parece uma lógica muito simples. E é uma lógica muito simples. É claro que você não vai... Se você é um publicitário, chega de fazer coisa igual aos outros e colocar na televisão como se fosse uma ideia super genial e algo roubado. Calma! Isso aqui é um exercício de aprendizagem. Tá bom? Tem uma frase que eu não tenho certeza muito dela não. E eu não sei exatamente quem disse. Grande referência, hein, Manguel? Quando você copia de uma pessoa só, é chamado de plágio. Mas quando você copia de vários, é inspiração. Então inspire-se, roube, roube. Procure a pessoa mais foda no segmento que você trabalha. E seja esse cara. Você vai ser tão você quanto esse outro cara que é a tua referência, ou essa mulher que é a tua referência, que você vai ser um mix de coisas muito legais, que é a tua referência e você. Isso foi meio Frank Aguiar, não é? Isso é uma coisa boa. Não ser o Frank Aguiar, mas ser um mix do que te inspira e do que você é. Roube. Roube mesmo. Roube na cara dura. Roube. Não se esqueça disso. Procure suas referências e roube.